Fala rapaziada, estamos juntos aí para mais um vídeo, eu estava me preparando para dormir e aí piscou aqui no meu OneFootball uma notícia bombástica, então eu resolvi trazer aqui para o canal, se você quer receber as principais notícias do seu time do futebol brasileiro na palma da sua mão, baixe OneFootball, escaneia o QR Code aqui da tela ou clica no link da descrição, OneFootball é o melhor aplicativo de futebol e também está fazendo uma cobertura completa da Copa do Mundo, baixe aí, seja feliz, ajude a TV O Verde, porque OneFootball é parceiraço aí do Palmeiras, beleza? Bom, vamos lá rapaziada, deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito, eu acho sempre muito legal falar de outros times porque a gente precisa olhar para os outros, o Palmeiras não compete sozinho, a gente tem que entender o que os rivais estão fazendo de bom, o que estão fazendo de errado e obviamente entender em que pé o Palmeiras está, se está num caminho bom, se está num caminho perigoso, então eu sempre vou trazer notícias que eu achar relevante, eu entendo quem não gosta, mas cara, desculpa, pula o vídeo aí se você não gosta, eu acho que é importante, ainda mais quando a gente fala de Flamengo, que é o nosso principal concorrente por títulos, já faz um tempo que Palmeiras e Flamengo vêm rivalizando, inclusive a nossa temporada 23 começa, abre praticamente com uma decisão contra o Flamengo do Supercopa, então é importante, tem peso 2, saber o que está acontecendo por lá. E o que está acontecendo é o seguinte, Dorival não é mais treinador do Flamengo e essa história tem dois lados, o primeiro lado é o seguinte, Flamengo e Dorival estavam acertando a renovação, ela já estava bem encaminhada, mas o Dorival descobriu que o Flamengo também negocia com o Vitor Pereira, o Vitor Pereira, treinador do Corinthians, que disse que não ficaria no Corinthians por problemas familiares e voltou para Portugal, não seguiu aqui, estava negociando com o Flamengo aí, estranho esse papo, mas é o que está rolando. Então o Dorival descobriu isso, se sentiu traído de certa forma e acabou anunciando agora há pouco nas suas redes sociais que não é mais o treinador do Flamengo. Então, quando eu vi essa informação, eu falei, pô, fizeram uma cachorrada com o cara, porque ele acabou de atingir todos os objetivos que se esperavam dele, que era a conquista aí da Copa do Brasil e da Libertadores principalmente. Então como é que você não valoriza um cara desse, né? Tudo bem, o Dorival nunca foi o melhor treinador do Brasil, também nunca foi o pior, mas atingiu os objetivos, né? E aí o Flamengo, pô, fez isso pelas costas do cara, isso é antiético pra cacete, né? Então acho que eu pensei que o Dorival estivesse com a razão e se sente traído. Mas aí eu fui pesquisar, fui conversar com o pessoal aí mais entendido do que acontece aí no dia a dia do Flamengo, o que me passaram é o seguinte, ó, o Dorival queria uma cláusula pra que liberasse ele sem multa em qualquer momento, né? Pensando já na seleção brasileira. E aí o Flamengo poderia ficar desprotegido, né? Porque perderia o seu técnico a qualquer momento. Então, segundo dizem, o Dorival pediu essa cláusula. E aí a diretoria do Flamengo começou a negociar com outro treinador, aí no caso o Vitor Pereira, justamente pensando nisso, cara, porque é uma cláusula meio surreal. Como é que você planeja uma temporada se o seu treinador tem um contrato que ele pode ser liberado a qualquer momento, né? Porque tá pensando na seleção brasileira após a saída do Tite. Então essa história aí tem dois lados. O primeiro lado é que, porra, se esse negócio da cláusula é verdade, eu acho que a diretoria do Flamengo acerta. Inclusive, é uma troca interessante, né? O Vitor Pereira me parece um treinador com mais recursos aí, né? Um cara que transformou o Corinthians no segundo semestre, fez o Corinthians chegar numa final de Copa do Brasil e jogando muito bem contra o Flamengo no próprio Maracanã. Então, se essa, como eu falei, se essa história se confirma, eu acho que a diretoria tá com a razão. Se essa história não se confirma, eu acho uma cachorrada tremenda, né? Aí eu não sei dos bastidores de lá, não tô tão bem informado assim, fui atrás de tentar entender se isso era uma cachorrada ou não e o que eu recebi foi isso. Então tô trazendo aqui pra vocês esses dois lados. Acho que a verdade deve vir à tona em breve, mas fato é que o Flamengo não tem treinador nesse momento, né? Vai começar de novo. E aí, cara, acho que é mais uma vantagem pro Palmeiras largar na frente. De novo, a mesma história. Atlético Mineiro com treinador novo, Flamengo com treinador novo, Palmeiras mantém o trabalho do Abel. Acho que isso pode representar uma pequena vantagem, principalmente nesse início de temporada, principalmente nessa decisão de Supercop. Isso quer dizer que o Palmeiras é favorito? Não, não é. Mas tem a vantagem de já ter o seu elenco entrosado e entendedor do que o seu treinador deseja. Enquanto Atlético vai ter uma nova frente com o Kudê e o Flamengo, nesse momento, perdeu o seu treinador. E é o cenário atual aí dos, talvez, dos três principais times do Brasil nesse momento. Bom, quero saber a sua opinião. Em que lado da história você acredita? Deixa aí nos comentários. Se você é flamenguista também e está entendido desse assunto, comenta que eu estou curioso para saber, beleza? Tamo junto, um abraço. Até a próxima.